A ventilação pulmonar é o processo de constante inflar durante a inspiração e desinflar durante a expiração dos pulmões, que no final das contas leva a troca de gases entre a atmosfera e os alvéolos, ou seja, algo que resulta no final das contas na promoção da constante renovação do ar de dentro dos alvéolos. Agora, como esse processo ocorre? Como o ar é sugado para dentro dos pulmões? Quais estruturas participam disso? Quais são os processos físicos envolvidos nisso? A explicação desses conceitos constitui o que chamamos de forças envolvidas na ventilação pulmonar. Então, muito bem aqui, vamos começar a responder parte dessas questões nesse vídeo. O fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões são movimentos de massa, convecção, impulsionados por gradientes de pressão. Nessa linha de pensamento, a máxima física que temos que ter em mente aqui, sempre, é que, na natureza, os fluidos se deslocam do local de maior pressão para o local de menor pressão. Bom, dessa forma, fica óbvio aqui para nós que não vai ser diferente para o ar e o sistema respiratório dos mamíferos. Assim, primeiramente, vamos entender quais são as forças pressóricas, quais são as pressões que estão envolvidas na ventilação pulmonar. Muito bem. Bom, a primeira pressão a ser considerada é a do meio externo, justamente a pressão atmosférica, que ao nível do mar fica em torno de 760 milímetros de mercúrio. Se subirmos uma montanha ou andarmos de avião, estaremos em locais com pressões atmosféricas menores do que a do nível do mar. Ou seja, se a gente subir, se a gente for para cima, uma montanha ou um avião mesmo que seja, a pressão atmosférica diminui. Vide aí a dificuldade, muitas vezes, de se respirar em situações de ar rarefeito, de respirar em locais de alta altitude. Vídeo, o pessoal que vai jogar bola aqui nos países da América do Sul, em locais de alta altitude, eles sofrem para respirar. Ok? Muito bem. A segunda pressão a se considerar aqui é a pressão alveolar, ou intra-alveolar, ou intra-pulmonar, enfim, são sinônimos aí. A pressão alveolar é a pressão no interior dos alveolos. Muito bem. A relação entre essas duas pressões, a atmosférica e a alveolar, determina o gradiente de pressão que justamente impulsiona a ventilação pulmonar. É a força motriz, digamos assim, entre aspas, da ventilação pulmonar. Quando a pressão alveolar fica menor que a atmosférica, quando a pressão alveolar fica negativa, podemos dizer assim, o ar entra nos pulmões. Ocorre a inspiração aí. Por outro lado, quando a pressão alveolar supera a atmosférica, quando a pressão alveolar fica positiva, digamos assim, o ar sai dos pulmões. Ocorre a expiração. Bom, a terceira pressão a ser considerada é a pressão intrapleural. Vamos com calma aqui, então. Veja, se a gente analisar morfologicamente o pulmão e a caixa torácica que abriga os pulmões, vamos ver uma membrana dupla muito fina, formando a pleura visceral, que reveste o pulmão, e a pleura parietal, que forra internamente as paredes da caixa torácica. Como dito, a pleura é uma membrana dupla e tem essa característica justamente porque forma uma dobradura para revestir o pulmão e a caixa torácica, constituindo aí uma espécie de saco, podemos dizer assim. É aí que, de fato, nós denominamos a estrutura como saco pleural. Esse espaço pleural fechado é preenchido por líquido, o líquido pleural. Então, cada pulmão se encontra fechado dentro do seu respectivo saco pleural, preenchido por esse líquido pleural. Muito bem. O líquido pleural é formado por filtração capilar e seu excesso é constantemente dragado pelo sistema linfático, mantendo, dessa forma, um volume relativamente constante. O líquido pleural tem a função de lubrificação, facilitando o deslizamento dos pulmões durante a ventilação, mas, além disso, a tensão superficial do líquido pleural impede que a pleura parietal e visceral se separem. Em outras palavras, graças a essas características, registramos uma pressão negativa gerada no saco pleural, que, consequentemente, mantém o pulmão e a caixa torácica aderidos. Bom, não é muito intuitivo isso, né? Então, para entender como isso funciona, porque não é tão intuitivo como eu falei, vamos ver essa rápida demonstração para você visualizar um sistema análogo, no qual se produz aderência de superfícies. Vamos fazer um pequeno experimento aqui, usando essas duas tampas de aquário. Se eu pegar essa tampa e colocar nessa outra aqui, uma sob a outra, e puxar, nada acontece, ou muito pouca coisa acontece. A área entre elas, embora na hora que eu coloque a tampa o ar saia, mas eu não gero uma força de sucção significativa, e muito pouca coisa acontece. As tampas não ficam aderidas. Agora, vamos colocar um pouquinho de água. Colocando um pouco de água entre elas, a gente vai ter uma resposta diferente. As tampas deslizam muito mais fácil entre si, mas o mais importante, as tampas estão aderidas, similar ao que acontece entre as pleuras. E por último, temos aí a quarta pressão envolvida no processo ventilatório, que é a pressão transpulmonar. Essa pressão é um parâmetro estático e definido como a diferença entre a pressão intrapleural e a alveolar. Como a alvéola é o espaço interno do pulmão e a pressão intrapleural remete à pressão que medimos no líquido do saco pleural, ou seja, na superfície externa dos pulmões, concluímos que a pressão transpulmonar é uma diferença de pressão entre dois lados de uma parede. Essa pressão indica para a gente a força necessária para gerar a expansão dos pulmões. Veja, não vou detalhar isso agora, mas vamos apenas mencionar aqui que existem forças elásticas no sistema respiratório que se opõem à expansão dos pulmões, gerado, por exemplo, pela própria parede do pulmão. Se a gente pegar um elástico para fazer uma analogia, então pegando um elástico, como exemplo, nós não conseguimos manter um elástico esticado se não exercemos força sobre ele para destendê-lo, não é verdade? Então, um elástico em repouso fica em estado retraído. No sistema respiratório, há uma tendência constante de retração elástica de suas estruturas. Assim, a pressão transpulmonar representa, simplificadamente, a força de distensão através dos pulmões. Consequentemente, o que é o mais importante aqui para a gente é quanto maior a pressão transpulmonar, então maior é a expansão do pulmão. E maior será a quantidade de ar que entra dentro dos pulmões. E maior será a quantidade de ar que entra dentro dos pulmões.